Música PRB é nota 10 Com o PRB o Brasil vai crescer PRB é nota 10 Com o PRB o Brasil vai crescer PRB é nota 10 Com o PRB o Brasil vai crescer PRB é nota 10 Com o PRB o Brasil vai crescer Esse é o momento do Partido Republicano Brasileiro, PRB. E falando em Brasil crescer, eu gostaria de colocar um slide que fala sobre filiar-se ao Partido Republicano Brasileiro. Está aí. Então, você que pretende ser candidato nas próximas eleições, fique atento ao prazo de filiação que termina em outubro. Então, você que deseja sair candidato, o tempo, bem dizer, é curto, hein? Olha aí, o tempo está se acabando, então é algo muito sério, procure vir até o nosso gabinete. Nós iremos te dar toda a coordenada como se filiar ao Partido Republicano Brasileiro, o Partido do PRB. Eu gostaria de falar aqui sobre o que o nosso presidente, Marcos Pereira, ele falou. Para sair candidato, como todos sabem, é preciso estar devidamente inscrito no partido, no mínimo um ano antes. Um ano antes. Portanto, temos até o fim de setembro para deixar tudo pronto. Quero reforçar a importância desse momento para o PRB, que tem ajudado o Brasil a avançar. E quero apoio à parceria do povo para chegar onde queremos. Somos a alternativa correta de tanta... Diante de tanta corrupção, diante de tanta corrupção, nós somos alternativa. Vamos à luta, diz o presidente Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro. Nós gostaríamos de chamar a tua atenção. Você que está em casa agora, quer conhecer mais do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Nós temos um estatuto no qual irei mostrar a você como que funciona o Partido Republicano. Nada melhor do que você vir até o nosso gabinete para conhecer mais o partido, conhecer mais o PRB. Então, você pode procurar o nosso gabinete, gabinete 11, e vir para se filiar às fileiras do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Nós temos aí o nosso contato. Esses são os nossos contatos. Você pode marcar em casa 3955-2207. E você pode também entrar em contato conosco, né? Entrar em contato pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Está aí. E tem o nosso blog embaixo também, para você estar em contato conosco.